Música Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante é responsável é nada Ser a mente cansada de livros e tudo mais É estar a cada instante atento Aos ensinamentos do professor e dos pais Mais quantos reais Vida cobrada, futuro do país Mais quantos reais Um dia eu vou ser importante como eu quis Mais quantos reais Vida cobrada, futuro do país Mais quantos reais Um dia eu vou ser importante como eu quis Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Ser estudante é responsável é nada Ter a mente cansada de livros e tudo mais É estar a cada instante atento Aos ensinamentos do professor e dos pais Mais quantos reais Vida cobrada, futuro do país Mais quantos reais Um dia eu vou ser importante como eu quis Mais quantos reais Vida cobrada, futuro do país Mais quantos reais Um dia eu vou ser importante como eu quis Sonha, sonha é ser feliz Sonha, sonha é ser feliz Sonha, estudante Força, itinerante Força, itinerante Força, motri Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Dia do estudante é dia importante O estudante faz a vida borbulhar Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira, o terceiro dia da semana. A nossa data de hoje é 11 do mês 8 do ano de 2020. Hoje é o dia do estudante, então as tias querem parabenizar vocês pelo dia de vocês. Vamos já iniciar agora a nossa videoaula de hoje. Vamos dar início com a nossa oraçãozinha. Vamos lá? Siga um dedinho nessa mão, mais cinco dedinhos nessa outra mão. Vamos se juntar para fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Obrigada, Papai do Céu, por mais um dia, por mais um videoaula, pela minha saúde e pela saúde dos meus familiares. Amém? A nossa videoaula de hoje, meus amores, é linguagem. Nós vamos conhecer duas letrinhas. A letrinha C, minúscula, e a letrinha D, minúscula, também. Lembrando que nós temos quatro formas de escrever a letrinha C. A C, bastão, minúscula, A C, bastão, minúscula, A C, maiúscula, cursiva, e a letrinha C, minúscula, cursiva. E que a tia agora vai fazer o contidado que vocês vão acompanhar aí de casa. A letra C, minúscula. Agora nós vamos fazer o contidado da letra C, cursiva, minúscula. Puxa uma perninha e faz metade de um círculo. Aqui nós também temos as quatro formas de escrever a letrinha D. A D, letra D, bastão, maiúscula. A letra D, bastão, minúscula. Que a tia vai fazer o contidado para vocês. Faz uma bolinha, sobe, desce na mesma linha e puxa a perninha. Nós temos também aqui a letra D, maiúscula, cursiva, e a letra D, minúscula, cursiva. Que a tia vai fazer o contidado e vocês vão acompanhar aí de casa. Puxa uma perninha, faz uma bolinha e sobe. Desce na mesma linha e puxa outra perninha. C, de casa, e D, de dinossauro. Agora nós iremos fazer a nossa atividade. Vocês vão pegar o livro de vocês de linguagem. Vão abrir na página 76, que tem a seguinte questão sobre a letra C. De acordo com a canção da página anterior, circule as partes do corpo do coelho que aparece na música. Então aqui na página 75 tem uma canção que a mamãe vai ler para vocês. E vocês vão responder de acordo com a canção. Na página 77 também tem outra questãozinha. Observe as diversas formas de escrever a letra C. Então vocês vão observar aqui as diversas formas de escrever a letra C. E em seguida vão responder. Leia junto a professora. No caso vocês vão ler junto com a mamãe. As palavras abaixo, depois circule a letra C em cada uma delas. Então vocês vão ler as palavras com a ajuda da mamãe. Em seguida vão circular a letra C. Na página 80 também tem a seguinte questão. Sobre a letra D. Cubra as letras pontilhadas para completar as palavras. Então aqui tem a letra D, o CIVA, maiúscula e minúscula. E vocês vão completar para formar escolar. Na página 81 tem a seguinte questão. Observe as diversas formas de escrever a letra D. Então vocês vão observar as diversas formas de escrever a letra D. E vão responder. Pinte os animais cujo nome começa com a letra D. Então aqui tem vários animais. Vocês vão pintar somente os que começam com a letra D. No caderno de vocês também tem umas questionzinhas sobre a letra C. A letra D vocês vão responder. Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, não posso mais segurar. Corre pra lá, criança de Jesus tem energia pra caçar. Corre pra cá, corre pra lá. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a Maria. Passar na frente e pisar na cabeça da serpente. Vai Jesus, pra me deixar limpinho. Quer lavar meu coração. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Eu era uma simples menina e tudo ia bem. E uma princesinha me tornei mais agulhante. Corpo, a Bíblia encontrou. E tudo que era corpo, Jesus endireitou.